MÚSICA 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 Bueno, estamos con Gastón Castigloni, Gerente de Marketing de Yamaha Argentina. Y, bueno, ¿qué cierre de año tenemos Gastón? ¿Y qué año tuvimos con lanzamientos, presentaciones y qué evento? vai a cerrar o 2010 e vai iniciar o 2011, né? Sim, realmente foi um ano muito movimento para a empresa. Graças a Deus, sou o protagonista deste ano importante na marca. Na marca tinha muitos conteúdos, realmente não nos dava comunicar, e, bom, este ano foi um ano muito importante na comunicação da empresa e, na verdade, muito feliz por tudo o que estamos vivendo dia a dia. Se os viu muito bem e muito tranquilos a Marcos e a Alejandro, muito confiados de su Raptor e muito contentos por esse viaje a Japão e por o triunfo em Egipto. Sim, a verdade, muito contentos. Eles o viviam no viaje a Japão previamente, o viviam de uma forma muito personal. Podemos fazer que eles estem com os engenheiros que desenvolveram no Quatri, e é como um pouco o que mencionaram eles, é chamar o sonho do pai, estar com o que tizou o fio. Qualquer de nós que somos ferreros, sabemos o que é conhecer ao que dibujou e o plasmo em um motor, o plasmo em um chásis. A verdade, eles o viviam muito bem. Para Japão também foi muito importante, ou seja, tem um ritual muito importante em Japão, que é quando você recebe a quem ganhou ou fez algo histórico na planta, se recebe em um salão especial, a verdade é que toda a planta se parou a receber a espera deles, por isso foi muito emocionante para eles. E a verdade que sim, estamos muito contentos todos, eles com nós e nós com eles. Realmente funcionamos como um equipe, porque, mais além dos resultados deportivos, que nós sempre dizemos que somos uma consequência de outros valores, e não é um mensagem marketinero, simplesmente, mas realmente o trabalho, o esforço, a dedicação, a lo largo tem seu fruto. E um pode ser o primeiro ou último, mas o importante é saber que transitou esses pilares, que são os pilares que tem a empresa. E, mais além do que muitos podem pensar, que há nervios na empresa, se os vê muito tranquilos, muito tranquilos porque o triunfo já o têm, e agora vão por a meta principal nesta carrera, que é primeiro chegar e depois a posição se verá, não? Sim, tal qual, e é um pouco a premisa que temos. A nós não nos interessa realmente que ganhe, e é um mensagem forte, ou seja, não é este mensagem como para esquivar uma pergunta, senão que realmente nós formamos pilotos e formamos pessoas, e eles têm esses principios que são muito parecidos ou quase idênticos a lo que tem uma empresa. Então, a verdade é que eles trabalham tranquilos, nós também estamos tranquilos, porque estamos na mesma sintonia de princípio e de ética. E depois se verá, seguramente, nos gostaria de fazer outra vez o 1 ou 2, mas, em qualquer competência, isso não se sabe. Não vamos ser nem melhor nem pedor marca por sair primeiro ou último, mas justamente por ter esse mensagem de comunicação, que é, isto é chamada, não importa a posição que lhe damos, mas os valores que damos à sociedade como Yamaha. Os visitantes de Prova Auto e Prova Auto Sport sempre nos fazem hincapié nisso, a humildade de estes mochachos e o que han logrado. Por isso, lhes deseamos o melhor para esta carreira, que dê a volta, em realidade, e que Yamaha siga ao frente de todas estas competências. Muito obrigado a vocês, por os bons augurios, e nos estaremos vendo em algum próximo evento de la marca para este ano. Será um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.